E hoje nós acolhemos, no momento edificando sobre a rocha, a participação da dona Cida, lá do setor marista. E a Cida pergunta assim, Francisco Júnior, é obrigatório o jejum na quaresma? Como obrigatório para pessoas maiores e com saúde é a quarta-feira. A quarta-feira é obrigatória. Obrigatória do ponto de vista de fé, do ponto de vista de compromisso. As pessoas mais antigas guardavam também todas as sextas-feiras da quaresma. Eu, particularmente, faço um sacrifício durante toda a quaresma. Mas esse obrigatório é no sentido de vivermos o mandamento da igreja. Não é um mandatório, um obrigatório que se você não fizer, você está em pecado. Mas é uma boa experiência para se fazer. Então, a quarta-feira de cinza e a sexta-feira santa, antigamente também conhecida por sexta-feira da paixão. Porém, a igreja nos convida a jejuar especialmente a quaresma. Até mesmo porque este não tem valor em si, mas é um meio poderoso para nos disciplinar. E aprendemos a não seguir nossa própria vontade, mas a do Senhor. Podemos fazer vários tipos de jejuns e não apenas o alimentar, aquele ficar sem comida ou a pão e água. Vou citar alguns exemplos para você. Jejum da língua, dificílimo, dificílimo. Evitar falar o que não se deve. Jejum dos passos, evitar frequentar lugares inconvenientes a um bom cristão. Jejum da vista, evitar novelas, filmes, coisas que te levam, que te desviam das coisas boas de Deus. Jejum do gosto em comunhão com os que passam fome. Evitar algo que você gosta, os excessos, doce, chocolate, refrigerante, café. Jejum no coração. Buscar sempre o desapego às coisas que nos atrapalham a seguir Jesus. Que tal fazer um desse jejum? Que na verdade são sacrifícios que a gente oferece. A cada semana da quaresma, você pode fazer tudo um só, você pode escolher um para cada semana, mas é importante que você busque essa experiência. Eu vou renunciar, eu vou abrir mão de algo para sentir no meu corpo, sentir na carne as dificuldades do irmão. Só assim teremos unidade. Só assim nós teremos a misericórdia. Conseguiremos viver o mistério. a compaixão. O que é compaixão? Jesus, quando ele ia passando, por exemplo, a história que ele conta do bom samaritano, e ele viu lá o samaritano assaltado, o samaritano não, uma pessoa assaltada, e o samaritano para. A palavra de Deus diz assim, e o samaritano foi movido de compaixão. Compaixão. Ele sofreu com, sofreu junto. O compadre é pai junto. Compaixão. Então, a experiência do jejum, a experiência do sacrifício, nos leva a experimentar na própria pele aquilo que o irmão vive. Sem contar que Jesus diz, ele próprio, que determinados tipos de demônio, determinados tipos de situação, você só resolve com muita oração e jejum. Então, em alguma situação em nossa vida, é necessário a experiência profunda do jejum. Somente quando nós reduzimos a nossa vontade, a obediência a Cristo, isso está lá em Coríntios, somente quando nós reduzimos a nossa vontade, a obediência a Cristo, a vontade de Deus, é que nós conseguimos nos doar inteiramente. Mas você pode se preparar melhor e estudar mais buscando o livro Preparando a Páscoa da Ione, página 44.